Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus lutos E nos alimenta com seus lutos O que resumem a nossa luz Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir meu semelhante É só repartir meu... É só repartir meu semelhante